Olá, sejam muito bem-vindos ao Masterchef Especial Desafio das Temporadas. Foram duas temporadas intensas, cheias de emoções, que reafirmaram que a paixão pela culinária pode transformar cozinheiros amadores em profissionais. Eu só quero chorar. Parabéns. Obrigada. Todos tiveram medo, mas você encarou o desafio e se deu muito bem. E aí, Raul? O que está acontecendo? Onde é a sua linguiça? Consigo montar três linguiças. Acabei gostando mais. E é o Raul. Para se manter na competição, os participantes precisaram enfrentar desafios muito complexos. Calma, o que foi? Eu nunca fiz, eu nunca comi isso. Quer dizer que eu vou pegar o peixe sábado? Você está brincando? Não. Que é dificuldade? É. Eu realmente acho que eu cometi uma maluquice. Descobriram que para agradar os jurados, além do sabor, era fundamental criatividade, ousadia. Fiz essa cenoura que chama de sex carrot. Sex carrot? Ah, eu perdi. Mas é onde? Num site pornô? Não. Jang, essa frigideira é para quê? Vou fazer o menorzinho. Pode ser o segundo episódio do Missão Impossível. Fica ousadinha. Não tem parte fruta. Eles tiveram coragem para encarar as maiores e mais duras críticas. Júlio, acorda, c******. Tem três hambúrgueres para 40 pessoas. Por que se não tiver sabentado agora, falar o seu péssimo líder, péssimo engenheiro, eu vou deixar o Masterchef agora. Desista. Fizeram dos erros um aprendizado para grandes conquistas. Se você cozinha assim, em todas as provas, você ganha essa competição. Você está convidada para a final do Masterchef. E ao final de cada uma das competições, Elisa e Isabel levaram o grande título de Masterchef. Agora, a cozinha mais famosa do país vai ser o cenário de um duelo de titãs. Os participantes da primeira temporada e os participantes da segunda temporada se enfrentam para mostrar quem é o melhor time. Parece a Madora. Você não presta o dinheiro. Está rolando. Mas a gente vai servir aonde, velho? Mas joga só por cima, jogadinho assim. Não, que jogadinho, Mohamed? Eu que mando aqui nessa p***, meu irmão. Vai colocar aí em cima o que eu estou falando. Coloca onde em cima que nem você está fazendo. Ótimo. Então discute comigo agora. Disputam uma prova rigorosa, que exigirá técnica, organização e foco. Porque serão avaliados por convidados muito exigentes. A apresentação não era uma coisa que, tipo, instigava o paladar, né? E por três dos mais renomados chefes do Brasil, que hoje estarão mais criteriosos ainda. A cebola, ela sempre, ela dá vida para esse tipo de base que não tem gosto. Parece um prato infantil. Eu não gosto de pinga, deixa eu te ir desse jeito, parei. Passarinha. Será que vai dar? Qual equipe será a ganhadora do desafio das temporadas? Para colocar essas duas equipes frente a frente, nada melhor do que as campeãs do Masterchef Brasil. Representando o time azul, a vencedora da primeira temporada. E representando o time vermelho, a vencedora da segunda temporada, por favor, conosco, Elisa e Isabel. Eu já estou suando frio, mão gelada, rindo à toa, tremendo. Todo estresse. Mas aí, no momento que eu vejo os chefes aqui, me dá uma sensação. Estou em casa. Como é voltar para essa cozinha? Faz menos tempo, né, que eu deixei a cozinha do Masterchef. Já estou com saudade, mas eu acho que a Elisa... Eu não achei que eu ia entrar aqui de novo, não. Mesmo? Fazia muito tempo que eu não voltava para o Brasil. E voltar e vir particularmente aqui, ver os chefes. E ter toda uma compreensão diferente da cozinha agora me faz pensar muita coisa. E eu estou super agradecida mesmo de viver de novo mais um momentinho com vocês que mudaram a minha vida. Eu gosto muito da Elisa, torci por ela na primeira temporada. E estar perto da campeã de um programa que me estimulou a participar é incrível. O que vocês fizeram depois do fim do Masterchef? Elisa, você que saiu há mais tempo. Bom, eu embarquei para a França, fiz o curso na Cordon Bleu. E agora eu estou trabalhando como segundo comi no restaurante do Alain do Cássio, na Atualité, que fica dentro do Plaza Tenet, que é um hotel em Paris. Três estrelas. É, na verdade ele mudou o conceito agora. Não trabalha mais carne, são só frutos do mar e peixes. Então eles perderam uma estrela, mas acredito que em janeiro vamos conseguir mais uma. Vamos! Isabel, quando é que você embarca para Paris? Eu embarco em setembro do ano que vem. A minha ideia é que eu possa estagiar ao máximo e trabalhar aqui na cozinha para chegar em Paris e poder aproveitar essa oportunidade plenamente, né? Está em uma cozinha profissional também, não está? Estou, estou com o chefe Roland Villar, que é o pré-catelã do Hotel Softel no Rio de Janeiro, que tem uma estrela, Michel. Uma estrela? As meninas estão estreladas. Um dos poucos no Brasil. São duas super incríveis representantes do que é o universo Masterchef. Estão super bem-vindas, é um prazer e uma honra ter vocês de volta nessa cozinha. Bom, a gente precisa agora formar as equipes. Vamos saber quem foi que vocês escolheram das temporadas passadas. Elisa, quem foram os cinco coleguinhas que você chamou para vir para cá hoje? A Helena, óbvio. O Lúcio, obviamente. A Cecília, o Martim e o Mohamed. Então, por favor, equipe azul, vem para a cozinha. Voltar para a cozinha do Masterchef é esquisito, porque já passou um tempo, você já desacostumou. Só que assim, o medo, o frio na barriga, volta do mesmo jeito. Ver o relógio de novo, lidar com o tempo, com pressão, é sempre muito tenso. Isabel, a mesma coisa para você. Quem foi que você escolheu para a gente trazer para cá? Raul, Jang, Fernando, Murilo e o Lucas. Então, por favor, equipe vermelha, vem para a cozinha Masterchef. É muito bom voltar para a cozinha e ver tudo cheio de luzinhas, Natal, adoro Natal. Eu me toquei, Natal, ceia de Natal. Não, não sei fazer nada. Pessoal, quinto vermelho e azul. Estou muito feliz de poder rever vocês. E ver que vocês continuam trabalhando na cozinha. Estão batalhando pelos sonhos de vocês. Quero ver a cozinha. A gente está bem perto de Natal. Então, o desafio de vocês é fazer uma degustação completa Natalina de cinco planos. Menu degustação. Os pratos têm que conversar entre si. Tem que ter um cuidado, sabe? É tipo, não é ouvir uma MP3 separada, é ouvir um álbum inteiro, sabe? São duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa, onde o cliente pode degustar uma ideia e um conceito de um menu pensado por vocês em quantidades que deixem que ele possa comer duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa. Então, a coerência e a quantidade de comida servida no prato é importante. Realmente, o desafio é... a barra vai lá pra cima, porque é um desafio bastante grande, né? Vocês são colegas de profissão, no momento. Então, a gente vai exigir bastante e ser bem criterioso. Cabelo na comida, caixão e vela preta, viu? Doutor Mohamed. Tá preso, Isabel. Você também. Sim, chefe. Bom, e pra quem é que vocês vão cozinhar hoje? Pra um grupo seleto de convidados nossos, pra um chefe convidado que é um especialista em banquetes e, é claro, pros nossos três cada vez mais exigentes jurados. A opinião de todos os convidados juntos vale um voto. A opinião do nosso chefe convidado especializado em banquetes também vale um voto. E, é claro, vale um voto nossos três chefes juntos. Quem tiver dois, leva a competição de hoje. Ok? Que turma vai ganhar? Azul ou a vermelha? Primeira, azul. Time Noel. Time Noel aqui, hein? Time Noel, gostei. Time Noel ou time... Blanc. Sempre existe aquele boado que a gente era melhor, né? Então, tô querendo provar isso, é realidade. Talvez eles sejam melhores, mas eu acho que o nível também não é tão diferente assim. A competição vai ser acirrada. A gente tá preparado, né? A gente tá preparado. Porque o time vermelho é o time Noel, Natal. Ho, ho, ho. Eu acho que vai ser bem difícil essa competição. Hoje, a disputa entre vocês tem um significado muito maior. Vocês vão estar ajudando grandes causas. A gente pediu que cada uma de vocês escolhesse uma organização de ajuda social pra entregar os prêmios ao final de tudo. Eu gostaria de saber de você, Elisa, de você, Isabel, que organizações vocês escolheram? A equipe azul vai representar a Casa Roupe, que ajuda crianças e adolescentes com câncer e transplantados de medula óssea, fígado e rins. E a Isabel? Nós, time vermelho, vamos representar a TUCA, que é a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. A missão dessa associação é ajudar as crianças carentes e adolescentes carentes que têm essa doença e elevar a taxa de cura dessas crianças. E quero que vocês saibam que a equipe que ganhar vai estar dando pra obra de assistência social que escolheu o valor de 30 mil reais doados pelo Masterchef. E não é só isso, não. A segunda equipe, a que não for a vencedora de hoje, também vai receber prêmios pra doar pra organização que escolheu. Vai ganhar 20 mil reais do Masterchef pra isso. Parabéns. Eu queria chamar aqui um chefe convidado. É um chefe especialista em grandes banquetes e ele já cozinhou pra nomes muito importantes. Grandes chefes de Estado, personalidades como Kevin Spacey, Madonna, Jennifer Lopez, Gisele Bündchen. Por favor, aplausos para Vico Tangola. Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui conosco, viu? Olá, chefe. É uma honra e um prazer poder colaborar com vocês aqui. Que todos tenham muito boa sorte. Obrigada. O chefe Vico harmonizou dois menus diferentes, opção A e opção B. Eu queria agora que você, Isabel, e você, Elisa, decidissem entre vocês quem vai ficar com A e quem vai ficar com B. Pra mim, tanto faz como vocês vão fazer isso. Parou aí. Parou aí, óbvio. Olá, parou aí. E já. Um ímpar. Ah, então, Elisa escova. Elisa. Ah, eu vou no A, então. Ah, ótimo. Então, B pro time Noel. Vamos lá, saber o que vocês vão cozinhar? Entrada 1 do cardápio da Elisa. Vieiras grelhadas com caviar de maracujá. Fino. Essa vieira aí, eu vou jogar só a semente do maracujá e falar que é a espera e tá bom. Entrada 1 pra equipe Isabel. Camarão salteado com espuma picante. Ei. Entrada 2 pra equipe Blã da Elisa. Salada de bacalhau com grão de bico. Entrada 2. Cuscuz marroquino com castanhas e frutas natalinas. Primeiro prato pra equipe Azul. Raviolone de lagostim com damasco. E o primeiro prato da equipe vermelha. Aligô de mandioquinha com galinha d'angola desfiada. Me tira esse aligô da frente. Bateu a primeira preocupação aqui, eu acho. Segundo prato pra equipe Azul. Envoltim de peru com parma, molho de cogumelos e champanhe acompanhado de arroz com castanhas. Segundo prato da equipe vermelha. Pernil de cordeiro com figos glaciados e especiarias. E a primeira sobremesa da equipe Azul. Bolo de nozes com creme de ovos e fitas de coco. Sobremesa da equipe vermelha. Pecan pie. Eu percebo que é o menu perfeito pra minha equipe. Cada prato que tava ali tinha assinatura clássica dos meus participantes, das pessoas que eu escolhi na minha equipe. Eu começo a pensar que pode dar errado muita coisa, principalmente na sobremesa. Porque eu falo, no nosso grupo, ninguém faz sobremesa. Mas, vamos lá, né? Eu acho que é um cardápio que dá pra vocês executarem tranquilamente em três horas. Porém, eu acho que precisa de uma boa logística envolvida. Tem algumas coisas como grão de bico, assar bolo, que são coisas mais demoradas. Minha sugestão é que vocês comecem por aí, marinando o pneu de cordeiro, enfim. A organização é fundamental quando você trata de eventos, de grandes volumes, né? A gente falou em organização. E aí, Elisa olhou pra trás pro Mohamed. Por que será? Se pergunte, você tem a resposta, certo? Chefe Vico, super obrigada. Obrigado. Vocês duas equipes já são vencedoras, mas uma vai ter que ganhar, de fato, essa prova e não vai ser fácil. As regras são difíceis, complexas dessa vez, tá? Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Cada capitã vai escolher um de vocês pra ser responsável por cada prato do menu. E na hora de finalizar, só esse participante, com a capitã, pode fazer o empratamento. São 19 porções, ok? 19 empratamentos. São 5 pratos vezes 19. São quase 100 pratos pra servir ali. Então, vai ser uma coisa complexa, sabe? Não vai ser divertidinho, assim, como tá esse clima gostoso que a gente chegou. Temos 3 horas de prova. Depois de 2 horas de prova, começa o primeiro serviço com 19 pratos. A primeira entrada, ok? Depois, 2 horas e 15 minutos, a segunda entrada. 2 horas e meia de prova, o primeiro prato principal. E assim, sucessivamente, até que em 3 horas, a gente serve a sobremesa 19 empratamentos também. A minha preocupação maior é manter a número 1. Nós somos os primeiros, os primeiros Masterchef. Tem que ser número 1 ainda. A gente vai ganhar certeza. Eu olho pros competidores e eu não tenho dúvida. A gente é o time mais forte. Então, agora, vamos nos reunir pra traçar as estratégias. Equipe azul e equipe vermelha em seus lugares. A gente começa já, já. E aí, o que que a gente faz? Você já faz essa massa, bota ela na geladeira. Porque se ela entrar bem gelada no forno, ela vai ficar bem crocante. Eu já vou colocar no forminha, já ataca no geladeiro. Perfeito. Saudade disso, eu falo. Equipe azul, equipe vermelha, eu tenho um recadinho importante aqui pra você. Tem um convidado nosso que não come carne. Então, além dos 18 pratos daqui, vocês vão ter que fazer um pra esse convidado especial. Ele, obviamente, tem que combinar com o resto do menu, mas tá livre. Vocês podem escolher o que vai ser. Ele só não come carne vermelha? Ele só não come carne vermelha. Só vermelha. Cada um vai pegar... Cada um vai pegar os ingredientes... Todo mundo vai pegar os ingredientes que vai refazer dos próprios pratos. E eu vou ficar averiguando e pegando tudo mais extra. Você pode fazer, Mati. Não é que estresse. Gente, vamos lá. Começando pelo time vermelho. Isabel, quem no seu time fica com que prato, por favor? O primeiro prato é do Murilo. Murilo com camarão. A segunda entrada é do Raul. O primeiro prato principal, que é a galinha, fica com o Lucas. O pernil vai ficar com o Fernando e as... Lembrando que um prato desse não pode ter carne, ok? E a sobremesa é da Giang, né? Giang. Ok. E você, Elisa, vamos lá. Quem fica com as vieiras? A Cecília. A Helena com o bacalhau. Langostinho com o Mohamed. Um envoltinho com o Lucio. E a sobremesa com o Martinho. Bolo de nozes com o Martinho. Ok. Então, gente, vai valer agora cinco minutos de mercado. Então, vamos lá. Três, dois, um, valendo. Cinco minutos. Pode estar com cola? Tô louco, mano. Nossa, a gente entra no mercado, é doze pessoas. Chegou uma confusão aí. Ai, como eu vou pegar ovo assim? Sem, sem, sem. Parece muito dia de promoção. A pessoa aí, né? É caduque tudo aqui. É minha, é minha, é minha. Já peguei siciliano bastante. Peguei o damasco? Peguei tudo, praticamente. Tudo que tá aqui? O damasco você pegou? Peguei... Não, o damasco ainda não. Eu não achei alho, gente. Alho? Lu, você achou alho? Alho, eu achei, achei. Vocês têm mais dois minutos e meio. Metade do tempo já passou. Ó, fica lindo. Eu peguei a celeja. Ok. Desculpa, caiu um ovo. Olha a organização no mercado, gente. As crianças vão muito melhor do que vocês. Tá louco. Eu precisaria muito de coco com o creme de leite. Leite, leite, leite. Leite, 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 leite. Leite, leite, leite. Deixa eu levar o volto pra trás. Último minuto. Estamos contando o último minuto. Ó, atenção o que eu vou falar aqui. Limão siciliano. Limão siciliano ok. Maracujá. A gíria pegou. Castanhas, arroz, ovos. Alguém pegou ovos? Peguei bastante. É, pegou toda a caixa de ovos. É. Cinco, quatro, três, dois, um, acabou, 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 acabou. Meu Deus do céu, é a xepa. Passou por a conta. Eu tava com saudade de dizer. Vambora, Mohamed. Vambora. Tudo pronto? Tudo nas bancadas? Então, vamos começar? Valendo a honra de ser campeão do primeiro Masterchef Desafio das Temporadas. Prendeu o cabelo, Mohamed? Prendendo. Então vamos lá. Tá trabalho, mas tô prendendo. Três. Dois. Um. Cozinhando. Valendo. Três horas. Vamos lá. De noel. Ó, galera, peguei o bowl pra nós, ó. Ó, quem precisa de bowl, fala com o Raul. Ele pegou os bowls tudo. Fala. Galera, alguém viu um cutelo aí? Eu vi o cutelo, sim. Não, cutelo, não. Desculpa, é machado. Saudade de ouvir o John. Eu vi o cutelo, sim. Madeira? Madeira que você tava lá. Não, cutelo. Cutelo, não. Vai dar tudo certo. Tem que colocar as águas pra ferver, né? Elisa, pro picles de cenoura, usa a cenoura mais fina, tá? Morra, caldo. Panela. Tá aqui no jeito. Essas eram as maiores? Já esquenta uma com água, já, Lúcio, por favor. Deixa eu ver se tem mais uma maior lá. Eu e o Mohamed, a gente é muito amigo, a gente tá super bem, mas a gente é muito diferente. Eu sou mais tranquila e Mohamed é ligado no 300 mil. Tira a cabeça antes, Martinho. Tira a cabeça antes. Não, não tira com o negócio, a cabeça aqui, ó. Só uma porrada mesmo, tá? Tira aqui, ó. E na cozinha do Maser Chef, você tem que ser calmo, você não pode ser estabanado. Então eu fico assim, ó, Mohamed, ó lá, hein, se organiza. Aqui não pode deixar filmar, hein? Não, não pode deixar filmar. Sim, senhora. E não mistura a colher, tá? Mas eu vou usar esses dois aqui, entendeu? Esse aqui eu vou até pôr menos, isso aí. Não, um caldo é pra arroz e o outro é pra você. Entendi. Três horas é um tempo razoável pra fazer isso, mas tem que ser contadinho. Três horas contando a sobremesa, né? Às duas horas ele tem que começar a entrada. Então, na verdade, são duas horas com uma hora para preparar e servir e fazer o serviço do menu. Vamos falar que dois horas de trabalho, uma hora de serviço. É pouco tempo. Mas eles são Masterchef, não são? Então vão ter que se virar. Misan Plaza a gente vai fazer. Vamos fazer um funk do time Noel? Cebola pra caramba, eu vou cortar, no cuscuz colocar. A gente trabalha muito bem no Misan Plaza, a gente tá super tranquilo, assim. É até estranho um pouco a harmonia, não que a gente seja desarmônico, mas o silêncio, todo mundo concentrado no seu prato, tudo saindo no tempo, assim. Olha, a gente aprendeu, hein? Olha a calma da equipe vermelha, eles estão muito mais tranquilos. Aqui já está mais... parece mais... a Elisa está com cara de nervosa. Cadê a Helena? O grão de bico ela já pôs aqui pra cozinhar? Não sei, me parece que talvez porque a equipe vermelha saiu daqui faz menos tempo. Já estão mais... Ou mais acostumadas com a cozinha. Mas evidentemente todos estão trabalhando de um jeito muito diferente. ao jeito que eles trabalhavam a primeira vez que entraram nessa cozinha. Dá pra ver que estamos trabalhando com cozinheiros mais profissionais. Gente, tem caldo de legumes pronto com seu arroz aqui, viu, Lúcio? Então vai fazer 200 gramas de vinagre ou 200 ml, 200 de água, 100 de vinagre, 100 de azeite, 30 de açúcar e 15 de sal. O de cenoura vai ser como? Não, beleza. O Mohamed, que adora bater boca. Helena, eu vou falar meio grosso, mas tá ligado que o amor continua, né? Tá? Tá. Eu vou xingar você também, mas aí tudo bem. Pronto. Só usar? Vou picar? Eu já tô fazendo aqui a refoga pro seu alho poró. Beleza, eu vou fazer o caldo. Oi, chef. Oi, chef. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Olha como mudou. Uma mirepois impecável. Como tá? Eu vou preparar os caldos. Você é boa de caldos. Eu adoro caldos, cê sabe. Como vai ser feito o caviar de maracujá? Agar-agar e especificação. Ok. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas... Mas ela é. Ela gosta, então vamos aí. E a sobremesa? Com Martins? Martins. Ele não tá fazendo sobremesa, ele tá limpando... Primeiro ele tá fazendo um agostinho pra gente agilizar com isso, e em seguida ele vai partir pra sobremesa, que é a última coisa. Tá. Na verdade, não sei se você se lembra, ninguém da nossa equipe é muito fã de sobremesa, então a gente foi delegando, sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, geralmente sobremesa precisa de um preparo e de um tempo, né? Ele tem uma torta de nozes com fios de ovos, é isso? Ah, não, com creme de ovos. Então, não teria que fazer a massa, deixar esfriar? Sim, ele vai partir pra sobremesa assim que eu terminar de colocar água aqui, porque daí eu vou pra lagosta e ele vai. Ok. A gente fez um plano de ataque e vamos tentar seguir com ele sem nadar muito, né? Ok, perfeito. Então, boa sorte. Obrigada, Paula. É bom ter vocês de volta. É bom ver vocês de novo. 15 minutos, hein, pessoal? Perfeito. 15 minutos. Raul, você tá fazendo caldo pro seu cuscuz? Ainda não. Mas você vai fazer? Vou, vou. Tá. Dois segundos a gente consegue deixar tudo bagunçado, não é bizarro? Você vê as crianças com o zinho, eu tô limpinho. Pois é, calipso, não. Bel, e aí, como estamos? Por enquanto organizados, né? Quem você acha que tá com a preparação mais difícil? O Fernando, e eu tô ajudando ele, então, por causa disso. Ele tá fazendo o aligô de... Ele tá fazendo o pernil. Não tinha o aligô de mandioquinha? O aligô de mandioquinha é com a galinha da Angola. Tá, e quem vai fazer esse? O Lucas vai cuidar da proteína e vai botar a mandioquinha pra cozinhar. O Murilo, que vai ser o primeiro a entregar, assim que ele terminar de entregar, ele vai finalizar o aligô. Tá nervoso, Murilo? Tem especialidade. Um pouquinho, né? De repente, o Abel passa a responsabilidade do aligô pro Murilo. E eu me sinto muito desconfortável, velho. Aquela hora que você é desacreditado, sabe? Não é assim, cara. Vamos lá, Murilão. Bom trabalho. Tá nervosinho, Lucas, né? Não, não. Eu sou o cara mais tranquilo do mundo. Tá bom, manda bala. Eu quero ganhar, porque é Natal, porque a gente vai provar que a segunda temporada do Cusê é melhor que a primeira. E é isso. Eu não sou ainda chefe pra dizer, olha, a segunda edição foi muito melhor do que a primeira. Eu tô aprendendo. Então o que eu posso dizer é, eu fiz o meu melhor, deu certo e agora vamos tentar fazer de novo. Quem vai ganhar essa prova? A gente, óbvio. E aí, Martinho, como é que estamos nessa sobremesa? Quanto a menos de batacalha em neve, deixa eu começar a juntar tudo. A responsabilidade de fazer o último prato é muito grande, porque é ele que fecha tudo, né? Você pensa que depois ele não vai ter mais nada. Então vai ser, principalmente, a última lembrança que vai ficar na pessoa que tá comendo. Então eu pensei, meu, tem que ser perfeito. Ai, voou de 15 pra agora, hein? Vai bater meia hora, hein, gente? Lucas, você tá precisando de ajuda ou você tá dentro do seu tempo? Tô dentro do meu tempo, cara. Não precisa descascar nada. Por enquanto tá tudo encaminhado. Tá tudo andando? Parece. Olha, os pratos são já abertos. É, olha só. Não é muito cedo? Eu não sei se eles não vão fazer, talvez, uma montagem prévia e esfriar. Pode ser. Porque eles têm as esferas de maracujá, o caviar de maracujá. E aí, como é que tá a esferificação? Vou reduzir aqui e eu vou começar. Beleza, então. Vamos que vamos! Aí eu coloco o suco já com agar-agar na bisnaga, começa a pingar, eu olho, e não deu certo. É a forma mais difícil de fazer, porque teria o pó pronto, mas ela tá fazendo com agar-agar, que não é mais uma gelatina natural. Então ela tá fazendo o líquido do maracujá ficar gelatinoso e a esfera se faz em contraste com o azeite frio. É moleculé. É moleculé. É. Eu coloco mais agar-agar na panela e aí quando eu tenho, pela segunda vez, deu certo. Boa moleque! Posso provar? Prova. Mas tá com azeite, eu vou limpar com água ainda. Hum! Nossa, e tem gosto mesmo. Tá bem, meu amigo. Saltando pra fora aí, ô Mohamed? Oi? Não aprendeu a saltear ainda? Não. 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 Porra, ele passou um ano, hein, velho. Não sei saltear não, velho. Bonito esse brine aí, hein, mano? Tá bonito, né, mano? Mas não é muita carne pra assadeira? Não, ele tá tirando o osso aqui. Não, ele tá tirando o osso aqui, ó. Ah, osso, 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 osso. Essa carne já foi motivo de discussão durante o programa. Eu lembro que na época eu fiz um rolê que ficou muito seco e o cordeiro seco é terrível. Então a gente vai fazer diferente, a gente vai selar ele, vai levar pra pressão. Fernanda, esse pernil, esse. Vou selar ele agora, chefe. Não vai jogar no forno? Forno não, fazer pressão, depois a gente vai lasquear e servir lascas. Posso falar uma coisa? Pernil na pressão? Esse é não, ele não vai mudar. Por que vai fazer um pernil na pressão? Porque ele parece que é o certo. Vai ficar duro pra caramba. Duro? Bel, Bel, Bel. Oi, oi, oi. Achei a fome que é muito perfeita e não precisa. Então, você errou, né? Hã? Como é que a gente vai fazer ele chegar? Você tem... Seu prato tem que estar pronto pra servir com duas horas e meia. Ou seja, você tem uma hora e meia. Tá. A Paula é... De rainha da carne, não tem que pensar em discutir, entendeu? A gente aprendeu algumas coisinhas depois que saiu do programa. Saber ouvir os outros, os amiguinhos, os chefes. Ninguém começou a picar salsinha, nada? Eu vou fazer isso agora, Mohamed. Concentra aí na sua massa. Vai, fica de olho nesse relógio, hein? Pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Uma hora de prova já foi, tá? A primeira hora foi. Mais uma hora pra começar a servir. E aí, Mohamed, você mais limpa a bancada do que a cozinha? O que tá acontecendo? Se tá sujo, reclama. Se eu limpo, reclama. Tá respondão, hein? E aí, como é que tá a esferificação aí, Ceci? Tá pronto já. Eu tenho que ver... O que você acha a quantidade? Ah, mudou bem. Ah, acho que tá bom. Tá bom, não é muito. Ah, acho que tá bom. Tá bom, né? É, acho que agora você tem que partir pra espuma, Ceci. Cecília, você pode olhar pra mim o bolo como tá rapidão? Tá debaixo de você. Já tá cozinhando. Já tá... As bordas já tão moreninhas. Tá, eu vou olhar. Já tá... E vai ficar legal. Nossa, mas ficou bem fofinho mesmo. Tá bem sequinho? Tá bem fofinho. Ficou bem fofinho, legal. Mas eu deixaria mais... Quatro minutos. Tá bom, Mohamed, não esquece do seu leite aqui. Ah, tá desligado. E foca nessa massa, Mohamed. Mano, tem muita coisa pra fazer aí. Mano, tô acabando a minha, velho. Já te ajudo, juro. Lucas. Oi. Como você tá aí? Porque daqui a dez minutos a gente vai começar a finalizar, iniciar o processo pra chapa do camarão e tudo. É que eu só preciso desfiar a minha galinha que vai mais uns 30 minutos pra ficar pronta. É só saber se a gente vai ter mais alguém pra ajudar na parte da grelha dos camarões, entendeu? Se não, tudo bem. A gente se vira aqui nós dois. A gente pode pensar em finalização dos seus pratos. Tipo, a gente vai dar uma cebolinha cortadinha. Vamos testar fazer... O peixe. O peixe. A gente resolve colocar uma estrela de carambola no prato pra dar esse espírito natalino. É uma fruta boa, tá na época. E se a gente corta, vira uma estrelinha linda. Por que não colocar no prato? Pra gente jogar ela aqui, ó. Eu acho, vai ficar linda. Vai ficar linda. E aí, ô time à Blanc? E aí? E aí, pai? Tamo finalizando tudo aqui já. Fazer cuscuz, né? É só hidratar é fácil. A gente tá com... Ô, meu irmão, não chora não, tá, velho? Abre um pedido aí pro chororô. Vai no Procon, velho. Ô, Cecília, inventa o ensino, o cara ia ser mais... Tô esferificando. Vocês estão esferificando? Eu gosto de vir daqui, ó. De longe eu vejo que o Lúcio, cara, tá fazendo uma obra de arte ali, ó. De longe eu vejo desespero na cara do Mohamed. Ah, não. O Mohamed tá triste, cara. Tá triste. Tá, ele viu que realmente combater com a gente, assim, e falou, meu, ia ficar meio pequeno. Imagina, ele tá torcendo pra lançar os moleques do Júnior. Porque senão, puxa, não é, cara. A gente vai desapear no Baba Ganouche, rapaz. Ah, my friend. Com o caldo já ali, só esperando ele ficar pronto, pra depois eu reduzir, né, depois coar o caldo e deixar ele reduzir, eu vou abrir a massa pra ela dar um tempo de descanso. Não é meio tarde pro Mohamed abrir massa pro ravioli agora? Terceiro prato, acho que dá. Porque depois a massa pode ficar seco com um raviolão. Pode cuidar, pode ser meio seco. Tá passando demais. Mas eu acho que tá bom já essa massa Mohamed parar. Tá uma massa, gente. É tranquilo abrir. Hoje eu tô bem organizado. Equipe azul, equipe vermelha, falta meia hora pra gente começar a servir os pratos. Por favor, então, que entrem nossos convidados de hoje. Ô, b****, meu mano. Você é louco de tudo. É aí, mano. Valeu. Ê, Fernando. Agora cozinha o Fernando. Que responsabilidade de servir, cara, tipo o Landgraf e o Daniel Redondo, que eu admiro muito, cara. Muito obrigada, viu, por terem vindo. A gente tá já na metade da prova, então daqui a meia hora todo mundo começa a comer, eu também. O restaurante tá bem aqui, vocês podem ir pro restaurante, por gentileza. E eu vou com eles, vou esperar lá, tá, gente? Boa sorte! Os caras trouxeram o Bob, velho. Vai, c******, mano. Você é fãzão do Bob? Pô, quem não é fã do Bob? Não sei. Nossa, mano, agora deu uma sentida. Deu uma sentida. É o seguinte, cada equipe tá fazendo cinco pratos diferentes. Vocês vão comer efetivamente os dez pratos que estão aqui. A gente espera que eles liberem, daqui a uns 20 minutos, as duas primeiras entradas deles. Chegando aqui, vocês vão escolher qual vocês gostaram mais, marcar uma apenas. E a mesma coisa com a segunda entrada, a mesma coisa com o primeiro prato principal, a mesma coisa com o segundo. Item por item, item por item. Não, é, ou este ou este. Depois, ou este ou este. Achei que tua vida é demais agora. É. Bom, convidados, queria propor agora, as duas mesas, um brinde a essa época do ano, onde, por mais problemas que a gente tenha, e não são poucos os problemas que a gente tem, solidariedade, amizade, felicidade, companheirismo, estar reunidos em torno de uma mesa, estar compartilhando o tempo com amigos, com a família, é tão mais importante do que qualquer outra coisa. Muito obrigada por terem aceito o meu convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Opa, saúde. Casco, como é que tá, cara? Tá aqui o purê? Velho, tá aí. E os queijos? Queijo não tem um além, velho. Queijo nada, né? Tá, sem problemas. Ô, Marilão, pode ficar tranquilo que eu finalizo a ligua aqui, eu boto isso aí que eu faço. Não, deixa que eu faço, tranquilo. Não, não, é... Eu tô sossegado, velho. Bem sossegado. Assim que a gente terminar de pervir, o Murilo vai aí, pelo menos pra vocês trabalharem juntos, que eu tô achando que você tá muito sobrecarregado. Não quero que o Lucas faça fazer isso aí. Vamos, vamos ali? Eu tô muito tempo. Pode, tá? Cecília, viera pegando fogo, se você tá cozinhando demais, ela vai passar. Não, não vai. Eu já desliguei o fogo. Então, eu já vou botar no prato. Posso só ver o negócio aqui, de senso? Já tá, tá tranquilo. Tá, mas aqui ela tá cozinhando, ela não tá selando. Toma cuidado. É, eu sei. Cecília, você já tá empratando? Como é que é? Tô. Esperar um pouquinho? Não, melhor. Coloca todas as vieiras juntas. Eu vou dar no prato. Deixa tudo certo, a gente vai levar tudo pra lá e aí a gente começa a empratar. Você me chama. Você não acha que passou um pouco? Não. Tá meio dura, velho, Cecília. Ela tava congelada? Foi menos. Menos tempo. Aquela lá passou, eu falei pra ela por menos tempo. Tá dura. Não, tem um monte lá, ela pode poder fazer mais. Você vai lá e faz a vieira pra ela. Vai lá. Esse primeiro prato tem que ser lindo e maravilhoso, tem que encher os olhos dos convidados. Tem que ser aquele, é o cartão de entrada, ó, a gente vai servir um menu que é bom e bonito. Cecília, a Helena vai ajudar a vieira. Me ajuda. Limpa os pratos que eu já tinha botado ali, Helena. Tá bom. Eu falar e eu não falar. Bom, vamos lá. Tá na hora de ativar. Tá na hora de se preparar, de temperar, de experimentar, de começar a servir essas primeiras entradas em breve. De se organizar um pouco. Parece amador, não parece cozinheiro. Cadê a cozinha do senhor Ducasso, de Paris? Cuida da nossa sala, hein? Deixar um pouquinho só, chefe. Você, Murilo, e só o cabelo, o cabeça de cozinheiro. Tá pronto, Oscar Maron? Tá ficando pronto. Cadê o arigou? Murilo vai finalizar, mas já tá no... Vai tudo dar certo, chefe? Moro, vocês estão muito preocupados com vocês. Não, vai ficar bom. A gente promete. Esse negócio verde, essa esneira... É um pesto, uma carambola bem fininha e uma farofa de castanho. Farofa de quê? De nuts, de castanho do Pará. Tem a espuma por cima. Cadê a espuma? Tá aqui, a gente só vai finalizar ela, mais um tchum-tchum-tchum. Como que é? Tchum-tchum-tchum. Tchum! Tchum! Dá uma cuillé pra mim. Sim, chefe. Tá picante. Bem picante. Isso aqui é uma cuillé? Tá muito picante. Cautela. Já vai botar muito pouquinho. No final, ele chega. Uma coisa muito apimentada, deve ser apimentada o justo. Mas uma entrada que pode matar o jantar de Natal. Pode. Pode estragar o jantar, isso aí. Só se você dá uma... Tá perfeito. Ok. Pode botar um cremezinho de leite? Ou um leite, alguma coisa pra... Não? Dissolve. Vou botar um creme direto, um pouco. Bom, gente, em casa, é parecido com o que vocês estão vendo aqui? Era o que vocês esperavam? A televisão não tem cheiro, né? Mas em casa eu consegui sentir... Senti o cheiro, jura? É tão bom, né? É, não é? E a tensão deles, né? Acho que a gente sente um pouco isso. Você percebeu, não percebeu? Eles mal pararam pra falar, né? De ser uma competição mesmo, deles estarem empenhados em ser o melhor e fazer o melhor. E oferecer o melhor também, né? É muito importante pra eles mostrar que eles venceram, deu certo, porque eles realmente são bons, né? E eu ainda pedi um prato pra você que não tenha carne. Ah, obrigado. Então eles estão desesperados lá porque sabem que tem que sair um prato entre os pratos principais que não tem carne. Muito obrigado. Elisa, já tá montando as entradas? Tô. Vai entrar algum molho quente por cima? Sim. Qual? Molho quente que a Cecília fez. Tá quente, né? Deixa eu ver o molho, Cecília. Posso experimentar? Você gostou disso aqui, espimenta? O que você achou, Elisa? Eu achei um pouco sem graça. Sem graça, não tá? Então vamos arrumar isso aí? Vamos. Eu já tô dando uma dica. Vamos. Espente tudo, você é capitana. Não deixa eu sair. Deixa eu sair coisa ruim, pô. Esse molho aí vocês vão perder, Elisa. Vamos, Cecília, arruma esse molho. Eu acho que é só botar a cebola junto com aquele e bater. Aquele ele tá com o limão, já tá com tudo pronto, é só tacar a cebola e bater, senão não vai dar tempo. Tá. Eu vou cortar o pico de cebola aqui. Nossa, que zona. Faltam dois minutos. Sim, chefe. Sim, chefe. Na hora de servir, a gente acaba achando que um camarão ficaria muito pouco pro prato. E que talvez uma das soluções rápidas, já que a gente não teria tempo mais de limpar mais camarões e acabar servindo dois, seja fatiar ali no meio e servir aberto. Você consegue me ajudar aqui? Não consigo. Como? Não sei, mas consigo. Vou pegar uma faca. Posso ir servindo, posso ir botando. Ah, ok, pode ser. Em cima da farofa, né? Isso. Raul? Oi, eu! Em cinco minutos, você tem que estar com o seu cuscuz pronto, os pratos separados, por favor, pra gente começar a pensar no segundo, se adiantando. Vou deixar. Bota a espuma, Murilo. Pouca espuma, pouca espuma. Muito, muito, muito. Tá lindo, perfeito. O Murilo tem esse toque de artística, que ele consegue transformar um prato como um arte. Tipo, eu, pra mim, comida é comida. Taca no prato e pronto. Cicipe, precisamos soltar esse molho em um minuto. Ajustou, tá gostoso, temperado? Deixa eu provar, deixa eu provar. Hoje, a pressão sobre os participantes é maior por causa de uma nova e exigente regra da disputa. O time que não conseguir servir os 19 pratos, ganha uma espécie de cartão vermelho para o responsável do prato. Melhorou, capitã? Sim, chefe. Dessa forma, ele é impedido de continuar cozinhando, prejudicando assim a performance da equipe. Cecília, chega, chega. Mas tem que botar, né? Não pode deixar isso aqui sem. Cinco, pra acabar, hein? Quatro, três, dois, um, para tudo! Vamos, garçom, vamos! Leva lá, ó, pra vocês! Garçom mesmo, ó, garçom! O primeiro prato é um camarão grelhado, servido com uma espuma picante e a base de leite de coco. Tá acompanhado de uma farofinha de castanha do Pará, carambola e um azeite de ervas. Uau! Olha, tá bom! Olha, tá bom! Então, não marquem nada antes de eu voltar na mesa, tá bom? Ok, tá bom! A beleza, a expectativa cabe em alta, né? Tá bom o negócio? Vamos comer o cometa de Halle, chico? Vamos! E aí, especialista? E aí que minha mãe falou pra eu não conversar quando estivesse comendo desde pequeno! Falou espuma picante, não? É, não tá muito picante, não, né? Eu sinto bem de leve. A farofa achei uma delícia. Faltou a picância. Ah, tá delicioso! Vieiras com caviar de maracujá. Vieiras grelhadas com caviar de maracujá e picles de cebola roxa. Tá bom? E aí, a apresentação é bonita? Eu achei superbonita. É bom, hein? É, tá ok, menina. Nossa, gostei muito. E tá legal o maracujá agora, assim. Tá tudo pintando, né? A combinação com maracujá ficou demais, nunca comi assim, não. Gostou, Chico? Eu acho que eu fui mais impressionado pelo primeiro, assim. Deixa eu ver o que é a outra mesa, acho. De maneira geral, como é que foi essa primeira experiência? Eu achei uma delícia. A gente achou que o ponto do segundo tá incrível. A farofa do primeiro tava boa, mas o molho do segundo... O molho do segundo tava incrível. Apresentação, empate. É, pretensão é, pretensão é, pretensão é, pretensão pro empate. Que curso é esse prato? Esse aqui é do meu, mas é que tava lá. Terceiro, vamos colocar aqui embaixo. É, então. Cuidado, Luca. Aqui tem que empratar agora, comecei a empratar já. Na hora que eu vou procurar os pratos, eu não encontro os pratos, de maneira nenhuma. Onde estão os pratos? A gente já tinha separado os pratos. Cadê meus pratos? Oi? Cadê meus pratos? Não sei. Martim, cadê os pratos que estavam aqui? Cadê os outros pratos? Eu não mexia em prato nenhum. Gente, quem tirou os pratos daqui? Esse nervoso é horrível. Gente, o prato tem pratos, aqueles pratos. É! Cadê? Como isso aconteceu, eu não faço ideia. Gente, mas não pode pegar assim sem avisar. Ô, Lucas, eu acho que a gente vai precisar daqueles pratos. A gente vai precisar. A gente não precisa dos pratos, né, Lucas? Era da Helena, não, era da Helena. Eu não sabia. Mas são 19 de cada, não são? É, então, mas era dela. Ela vai usar. Eu não sabia, ela tinha pegado já. Mas são 19 de cada? Ah, então, mas é que tem outros. Ela vai usar. Mas a gente precisa dele também, velho. Não, Helena, tá ali. Vai servir o quê? Aqui? Aqui? O que que tá rolando? Vocês querem pegar o prato ali, velho. Vocês querem pegar o prato. Aquele prato chapéu. Oi, gente, como é que vocês estão de prato? A gente vai precisar. A gente vai pegar da filha era nossa. É, a gente vai precisar. Será que a gente pode pegar, Eva? Acho que por mim, sim. É, velho, mas a gente vai servir aonde, velho? Calma. Vamos pensar. Meu, a Cecília tá... Ela não enxerga nada que eu tô passando em volta dela. Olha só, esse aqui vai ficar ali. Os pratos principais são em dourado. Pronto, resolvi. O ovo, como é que tá? O ovo vai depois. A água tá fervendo, eu tenho uns 15 minutos depois pra fazer o ovo e o... O agulho de fogo lá. Cadê o aligô? Tá no grau? O aligô tá no grau, tá aqui. Não é melhor já fazer o cogumelo? A gente já faz, já. Só precisa terminar o meu aqui. Jang, dá uma força pro Lucas, que eu tô achando que tem 25 minutos e ele não vai... Tem o cogumelo pra fazer, tem o ovo poché pra fazer. Não, precisa fazer o ovo poché ou o cogumelo. Agora? Agora. Ovo poché mesmo? Quanto você precisa? Um. Uma só? É, só pro prato vegetariano. Jang, não esquece que você tem que fazer seu chantilly. Eu acho que você pode fazer o chantilly e voltar pra ajudar. Tem que estar daqui a 45 minutos com tudo pronto. E aí, como que a gente monta? Vamos pensar. Tem que fazer uma... Tem que arrumar uma outra colher. Tá, peraí que eu já... Dez minutos, dez minutos. Você vai fazendo isso ou eu ponho picles? Ih, mas não tem grão de bico aí? Então, mas aí a gente coloca o grão de bico por cima. Você consegue fazer essa canalizinha? Não tem grão. Ó, faz assim. Ó, assim. Vai ser um mais picles, tá? Assim, isso. É, tenta fazer uma canalizinha só pra ficar bonito. E aí, Helena, você vai daqui pra cá, tá bom? Por favor. Tá bom assim, Elisa? Helena, mas sem sujar a borda do prato. Eu tô tentando. É que saiu o grão de bico fora. Raul? Oi, eu. Tá pronto? Vamos testar um prato. Pega um prato ali e vamos lá. Junto. Eu vou provar. Não, é pra provar, não vai provar? Tá louca? Depois ele fala, ai, não provei. Tem que provar. Como é que? Respira, tá tudo bem. Não, tudo de boa. É que eu sou... Se eu não respirar, eu tremo tudo aqui. Não, eu tremo tudo aqui. Eu sou sem coordenação. Tá bom. Eu não sei se fica bonito todo o prato. Tô achando muito estranho esse prato vazio, assim. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parou, Elisa. Parou, Isabel. Não levei o cartão vermelho. É realmente uma sensação muito boa. Ele tá bem levinho. É, esse aqui tá bom. A apresentação não era uma coisa que, tipo, instigava o paladar, né? Mas quem vê cara não vê coração, né, Chico? Cuscuz Marroquino com cenoura ralada, tâmara, damasco, figo seco, castanha-do-pará, castanha-do-caju, macadâmia e pistache. Finalizado com sementes de romã e uma florzinha de agrião. Faltou uma ervinha pra equilibrar aqui, alguma coisa, uma florzinha, né? Um bim. Tá muito vazio esse prato. Tá uma delícia esse. Meu Deus. Tostadinho das nozes, né? Das nozes, tá uma delícia. Dá o melhor cuscuz que eu já comi. Que isso? É romã? É uma romã, Elen, é romã. Sensacional. A romã deu um gostinho delícia pra um. Podem votar. Ai, meu Deus, tá difícil essa etapa. O que é que você gostou e o que é que você não gostou? Desses dois pratos, eu gostei muito do bacalhau. Eu achei o sal, pra mim, tava bom, mas eu gostei muito do cuscuz também. Eu acho que esse foi uma coisa muito mais pessoal de paladar, porque os dois estavam gostosos, mas eu sou mais do agridoce, então ter lá romã no cuscuz, pra mim já era... Castanha-torradinha. A castanha-torradinha, eu já sou mais... e tava super bem hidratado. Mais difícil fazer um cuscuz gostoso do que um bacalhau gostoso. Eu acho que tem um mérito. E aí, Mohamed, como é que tamo aí? Cara, não tô nada, não tem bagulho, vai ter muito, eu não tenho aro, tá ligado? O agrido tá sinistro, mas já abri quase todas as massas no momento que elas estão secas. Rechear, fechar... Cadê o recheio? O recheio tá pronto. Tá aí, Mohamed, tô acabando já, cara. Seguinte, duas chapas pegando fogo, tá? Aí você vai misturar tudo. Chapa pegando fogo, pouquinho de azeite? Pouquinho de azeite, sal, pimenta, dor, rinol, lagostinho. Só pegando fogo. Pegando fogo, papá, selou. Depois corta eles em cubos e põe pra esfriar. Mas, velho, só de leve, Martim. Vou procurar uma chapa pro semorra. Martim, rápido, velho. Calma, mano. Acelerou, acelerou, não deixava, hein, Martim. Chega no vermelho aí que você é bem recebido, Martim. Chega aí, que é nóis. Eu não, mano, vou ganhar de vocês todos aí, ó. Não vai rolar o prato de chapéu? Vai ter que ser esse. Não vai ter o prato de chapéu, Lucas. Foi um erro meu, entendi tudo errado. Te peço desculpas. Não vai ficar lindo, apresenta o que eu faço. O Aligô é um prato que eu tô acostumado a fazer. Eu esquento o purê, a gente coloca o queijo, ele tá começando a dar liga, a gente vai batendo e tal. Mas eu vejo que dentro do Aligô existem ainda alguns pedacinhos, tanto de mandioquinha quanto de queijo. Isso gera um pouco de estresse, assim. Victor, faz favor, dá uma provada aqui como tá. Ele tá liguento? Não parece muito liguento, tá? Tá puxando, Aligô, velho? Tá lindo, cara. Só que a mandioquinha... Ela ficou... Grossa. Não ficou bom, né, Aligô? Mas não tem problema, tá com gosto de queijo. Não, mas era pra ter gosto de mandioquinha, né? Sim. Resolvi dar o Aligô pro Murilo, porque é um prato que ele sempre faz. Lucas, não. 5 minutos pra empratar. Tem que melhorar a textura, meu velho. Tem que empratar, Lucas. Agora já foi. O prato é meu. Se sair errado na minha mão, é minha. Minha responsabilidade. Quanto tempo a gente tem? 12 minutos. 12, então. Gente, 12 minutos, você não tem nenhum ravioli cozido? Não, velho. Tem que fechar o ravioli. Vamos embora. Gente, todo mundo fechando o ravioli. Deixa só o Lúcio fazendo o que ele tá fazendo. Martim, vem agora rechear o ravioli. A ideia é você ter dois círculos, um com a base do recheio e o outro fechando. A massa secou demais, a gente perdeu metade das massas que a gente tinha. A gente não tem mais como fechar os ravioli. Gente, e se a gente dobrar no meio? Não? Dobra no meio, dobra no meio. Isso, bom. Vai ter que passar água. A gente ganha, então fechou. Então é um ravioli ainda, mas num outro formato. Mas é um ravioli, então a gente vai entregar. A gente faz ravioli na angostina, a gente bota ravioli cru. Senão vai ficar seco. Trago o alagostino, virou caninho. É, como é que você quer essa apresentação, Lucas? Eu não... O purê por baixo, o molho por cima e o... O purê por baixo? É. No meio? É. Exatamente. Putera é minha. Lucas, acabou. A gente não tem o que falar. Vamos embora. Agora vai. Lucas. Oi, chefe. Tá tudo bem com o seu prato? O aligão não ficou do jeito que era pra ficar. Engole o choro e trabalha. Não é melhor botar o molho e finalizar com ele? O molho eu vou botar em volta. Mas a carne branca, assim? Não, não, não. Faz isso. Não, não, não. Tô com medo de fazer e cair tudo no prato, entendeu? Não, vai cair nada não. Eu me sentiria muito mais à vontade no outro time pra cair. Muito mais à vontade. Agora você vai ter que pirar nessa apresentação, Mohamed. O que você vai fazer pra esse negócio ficar decente? Jogar limão siciliano. Não tem muito mais o que fazer, não tem mais nada. Tem picles ainda? Joga picles. Ai, f***. Joga picles em tudo. O menu do dia é picles. Então não põe. Então tem rascos de limão siciliano, gente. Não tem mais o que fazer. Tinha que ser o prato do Mohamed, não tem nada. Tinha que ser. Elisa, põe o recheio, Elisa. Assim, ó. Vou colocar, Mohamed. Dezoito, falta um. Gente, falta um. Tá faltando um. Tem dezoito aqui. Então tá bom, faça mais um. Onde é que tem, gente? Fazer uma bolinha. Então, é isso. Mas joga só por cima, jogadinho assim. Não, que jogadinho, Mohamed? Eu que mando aqui nessa p***. Não, vai colocar em cima o que eu tô falando e pôr. Ótimo, não discute comigo agora. Tô discutindo, tô colocando exatamente o que você fez. Não tô discutindo mais, eu não quero ouvir mais. Quer bater boca? Bateremos. Porque hoje eu é que mando. Elisa, põe ordem nessa equipe azul. Mohamed, você conhece? Você conhece essa pessoa? Você lembra dele? Eu não queria fazer feio, sabe? Pô, eu tava cozinhando pro Landgraf. Tô no Masterchef, pra sair da França. Eu quero fazer bonito, sabe? E aí, Mohamed, esse molho aqui tá bonito? Esse negócio aqui? Molho? Você acha que tá feio? Acho. Tá. E isso aqui? O sabor tá ruim. Coloca, ajeita esse prato. Gente, prontos? Dez, nove, oito, sete, sexta, cinco, quatro, Três, dois, um, zero, terminou. Uma coisa impensável, mas a gente conseguiu entregar o prato a tempo. Mas não vou mentir pra falar que eu não tô preocupada se a massa tá cozida ou não. O prato é saboroso, mas a montagem tá uma... Não tô nem um pouco feliz. Isso aqui é a ligua de mandioquinha, frangarinha d'Angola e kiavo. Molho de sereia de vinho forte. Mas por que que é diferente do outro lado? É, tá diferente. Porque não tem molho. Acabou o molho. O meu tem, nesse tem, nesse tem. No meu não. O seu não tem, no seu não tem. Nós estamos terminando o trabalho deles agora. Estou? É, o negócio foi em cima da hora, né? Foi com emoção, né? A apresentação não ganhou muito o meu... Mas tá bem gostoso, viu? O meu veio com osso, chefe. Tem um oncinho aqui. Eu sou um purê, não é um aligô, né? Porque não tá ligando. Não é purê? Ah, com queijo. Aligô tem queijo, bastante queijo. Então ele dá um puxa-puxa, então bastante. Não gostei, não. Eu achei bom. Eu achei gostoso. Eu gostei, hein? Ravioli de lagostim com damasco ao creme da própria lagostim, tá bom? A massa tá crua, né? Verdade. Tá frio o prato também. É, muito frio. A parte das cabeças, casca, tá com gostinho do crustáceo e tal. A outra mesa tá num debate... Não. Difícil? O molho tava uma delícia. O molho tá gostoso. Eu gostei do recheio. E a galinha d'angola? Ela assustou do... A cara dela não tava muito boa, mas o sabor eu achei bem gostoso. O sabor tá bom. Muito bom, vamos. Incrível, porque do meu gosto eu acho que esse tinha tudo pra ganhar o ravioli, mas aí ele veio, surpreendentemente, pior do que o primeiro. Galera, agora eu preciso de ajuda. Vê. O que é que tem que fazer pra finalizar? Montagem. Eu vou cortar a carne. Vou deixando aqui na tábua pra você. O seu prato é o dourado baixo? Porque eu acho que não tem. Já tá aqui, gata. Já o meu aqui, ó. Boa, Fernandão. Vamos recuperar esse jogo aí. O que eu fico mais impressionado durante esse tempo é que a galera do Masterchef 2 manda bem. O pessoal não tá lá brincando. O pessoal tá fazendo um trabalho bonito, responsável, vai ser difícil. A gente vai ter que ralar pra ganhar deles. Martim, enquanto você tá aí olhando a vida passar, coloca uma tábua porque você vai cortar isso daí a hora que sair, por favor. Desculpa falar desse jeito. É ruim servir com palito, será? É. Dá pra tirar? Vou tirar. Não, tem que tirar palito pra amar, Nelson, mas tá lindo. Assim, né? Menos, menos. Menos pra render mais. Tá rolando aqui, ficou bonito, tá bem cozido, tá bem dourado. Espero que o sabor esteja bom também. A gente tá bem confiante aqui. Estão todos os pratos aqui? Não. Estão. Quem tá cuidando da parte vegetariana? O Raul. Raul? Os cogumelos e o ovo coxê. Ele não tava fazendo o ovo coxê. Tem o ovo coxê. Como ficou? Tem o ovo coxê. 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 Pariu. E eu tô colocando aqui o negócio. Helena, esses aqui são pra sobremesa. Não é pro Lúcio. Esse aqui. Esse prato. O Lúcio pegou pra ele. Não, o Lúcio é um prato grande. Então pega rápido lá. Elisa, eu vou pegar os pratos de sobremesa já, tá? Eu já peguei. Eu tô inclusive já montando. A sobremesa? Eu sou de lado. Entra, pois é. Tira tudo que tem ali naquela borda. Oi? Tira tudo que tem aqui nesse canto. No próximo bloco, os últimos minutos da prova antes do momento mais temido pelas equipes. A avaliação dos jurados. A cebola, ela sempre dá vida pra esse tipo de base que não tem gosto. Sua casa é o paraíso. Sky, compare e mude já. 4.004 1111. Resta um pouco mais de 15 minutos para entregar os últimos pratos do desafio das temporadas. A atenção a cada detalhe é essencial pra que o time se dê bem na hora da avaliação. Raul? Sabor de Natal, hein? Raul? Oi, eu! O ragu do vegetariano. O cogumelo, mano. Termine o prato vegetariano, por favor. Tá pronto, só precisa montar. Então traz pra cá, por favor. Desculpa, reserva aí. Já coloquei carne naquele último que a gente tinha separado, perdão. Eu tô maluco, já trouxe, já fiz o que vocês querem. Aqui não precisa de molho que é vegetariano, então não tem. Então esse aqui pro Bob vai ser um prato bem bonito, bem especial, batatinha. O Bob que é o vegeta? É, mano. Que da hora. Tá linda essa. O Bob que eu fiz o cogumelo. Vamos começar a montar, Elisa, porque o arroz tá... A gente põe o arroz do lado, cara, senão nós vamos sair daqui hoje. Tá. O que que você acha? Já monta daqui pra lá, porque lá é sua beleza, vem. Isso. A gente põe um velotinho aqui assim, joga o molho aqui e o arroz aqui. Sim. Tá? Lúcio, ficou lindo. Obrigado. Espero que seja bom. Dez! 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 com legumes, tá ok? A carne ficou no pontíssimo. E o vegetariano, galera? Já foi. Vai sem ovo? Ah, foi sem ovo. Ah, mas ficou lindo mesmo assim. Tá bom a carlinha, não tá? Eu adoro o vermelhinho. O meu tá bonito, ó. Olha que lindeza. O da Carla também tá bom. Muito bonito o meu. Eu não senti o figo só, mas... Tá embaixo. Ele tá embaixo de tudo. Eu esperava o figo um pouquinho mais doce, mais presente mesmo. Foi boa a adaptação pra você? Quando vai comer um prato com carne, a cogumela funciona muito bem. Tá uma delícia. Sabe o que eu gostei nele? A picancinha do... Tem lá no fogo. Que aqui aparece o picante, que acho que tem que tá no camarão. E o gosto tá muito bom. Mas falta um pouco de molho também, não? Eu achei que tá mais sequinho também. Em defesa deles, esse aqui não é uma coisa fácil de fazer rápido, né? É. Fazer um molho, alguma coisa. Seria uma coisa que precisaria mais tempo, assim. Olha, eu amei. Envoltine de peru, recheada de duxelle de champignon, com molho com arroz de castanhas. Nossa, arroz belo. Vamos ver como ficou. Tá quente. Tá quente? Tá quente. Cuidado, hein, ó. Você achou um palitinho? Vale um prêmio? Vale. Vale um brinde? Tá bom, hein? A salsinha roubou o sabor do arroz todinho. Mas o peru está tenro, ó. O peru está tenro. Tá molhadinho. Eu gosto quando ele tá mais sequinho mesmo, assim. Que não é o ponto que eles recomendam. Não é. Eles recomendam o suculento. Exatamente. Eu entendo, mas o meu ponto é mais seco mesmo. Ceci, me dá uma ajuda aqui? Como é que eu vou cortar esse bolo pra ele ficar bonito? Em quadradinho mesmo? Só de 19, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá pra fazer quatro de cada. Mas qual formato é que eu vou cortar? Tem que ser quadrado, porque precisa de quatro. Tira mais de fino, senão não vai dar a quantidade. Bem pouquinho. É, tira bem pouquinho só pra ficar retinho. Mas prova, tá muito gostoso. Não tá? É receio da minha avó. Tá bem gostoso. Me ajuda aqui, então, a partirar esse queimado, Martin. É uma serra. Senão sem serra ele não vai cortar bem. Porque ele passou um pouquinho do ponto, né? Martin, é o seguinte. Quando você for botar, você vai ter que botar lá nos pratos. Quando você for botar, tem que tomar muito cuidado pra pegar. Porque tem algumas despedações que você monta aqui. Tem, tem, tem. Agora ela pode montar, né? Vai. Nossa, né? Agora eu coloco chantilly. Ah, chantilly! Chantilly! Quase esqueci de deixar. Ih, chantilly. Quase esqueci de deixar chantilly. E aí, mais chantilly ou dá bem? Acho bom dar uma caprichada no chantilly, porque é muito... É uma sobremesa muito seca, né? No meio, só. No meio, põe uma bolona. Tá bom ou não? O que que tem? Tá bonito, bem mais bonito. Ô, Martin, eu vou chamar o seu crocante de marmelada de nozes. Perfeito, ótimo. Isso que tá meia lua não vai dar pra acertar tudo, hein? Tá, mas tenta acertar o máximo. Então, vamo lá. Vamo lá, vai ter que ser assim mesmo. Agora não adianta mais chorar. Tem que colocar mais um enfeitezinho aí bonitinho pra deixar o prato mais bonito. E vai ser isso. Tá na tal, essa sobremesa. Ô, Raul, que história é essa que seu oliguto tava delicioso melhor que a nossa massa? Ah, meio óbvio. Ah, não sei não. É que reflete a harmonia que a gente trabalhou aqui e a harmonia que eu vi vocês trabalhando aí, né? A gente sempre trabalha nesse caos. Pessoal, olha... Põe o Muhammad no seu time e fala que é a harmonia. Ó, a gente... Pode pegar, velho. A gente se entende no nosso caos. Eu pago o dobro pra não ter aqui, velho. A gente se entende no nosso caos. Se quiser de lambuja, eu te dou um Lucas aí, meu Deus. Vai dar, velho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Parou! Mas o creme de ovos não tá aqui, né? Não? Não é aquele creme de ovos amarelinho e tal. Mas eu sinto. O bolo tá molhadinho, né? Mas eu sempre comeria uns dez platos. Você que dá vontade de comer de novo, né? Não gostei, achei péssimo. Eu não entendi o prato. Gostaria de repetir, eu não entendi o prato. Quer experimentar outro pra ver se melhora a sua impressão? Que venha a próxima, por favor. Essa sobremesa tem um nome especial. Legal. Ups, derrubei a torta de pecã. Apresentação delicada, né? Uma confusão de ingredientes. Tá bom. Uma delícia. Eu acho que esse creme tem um sal, mas eu não sei se... Tem um sal. Aqui é mais do que deveria ter. O caramelo com sal, eu amo. As nossas carameltas estão bem feitas. Minha cartela tá empatada, a sobremesa vai desempatar, bicho. Não, eu não. Já ganhou, já ganhou? A minha tá, a minha tá empatada. Obrigada! Jingle Bells! Jingle Bells! Tio Noel ganhou. Tchan tchan tchan! Ficou pequeno. Pra temporada que passou... Tô! Principais defeitos, principais qualidades das duas equipes? Houve falhas. Na equipe azul, eu acho que a massa crua foi a principal. E na vermelha, entendo que o figo glaciado acabou sendo coadjuvante para os legumes. Faltou figo no prato. De forma geral, todos os pratos muito bem resolvidos. Agora, aqui entre nós, duas horas de prova para começar a entregar o primeiro prato. Não era fácil? Nem um pouco fácil. E ainda, sob a pressão do jurado, não é nada fácil. Então, de parabéns. Você já sabe quem vai ganhar aí? Na minha opinião... Já? Não conta. O chefe Vico Tangoda e os convidados entregam seus votos decisivos. Daqui a alguns minutos, será anunciado o ganhador de um dos desafios mais importantes do ano. Quem será o vencedor? O time da primeira temporada ou o time da segunda temporada? Obrigada. Obrigada. Bom, equipe azul, equipe vermelha. Estou aqui com os votos dos convidados na mão. Eu fiz a conta ali na mesa mesmo. E, por 35 votos a 29, o voto dos convidados vai para a equipe vermelha. Tinoel e Bob curtindo. Mas, a opinião dos convidados vale um voto e a opinião do chefe Vico também vale um voto. Ele deu para uma das duas equipes quatro votos contra um da outra equipe. Portanto, quatro a um para a equipe. Azul. A gente. Aí, eu fico muito feliz porque conseguir agradar a pessoa que é especialista nesse assunto particular não é para qualquer um, né? Chato, né? Pelo menos três a dois, né? Vocês têm que convencer agora aqueles que são os mais exigentes, os mais críticos e os mais boa praça do Brasil. Os nossos chefes. Vamos começar a degustação? E tem aquele remember, né? Aquele flashback meio de volta para o futuro que a gente volta para a avaliação dos jurados. Está tudo na mão deles. E é tenso, cara. É muito tenso. Elisa e Cecília, por favor. Capitã, qual é o prato? É uma vieira com caviar de maracujá e um molho cítrico. Eu... A vieira está um ponto bom, está levemente cru aqui. Eu praticamente gosto. O molho, você lembra o que eu falei? O creme. Você mexeu nele, mas eu acho que faltou um pouco mais de... Eu não quis botar muito para não ofusca a vieira, para não ficar muito forte o molho com a vieira. Mas não ofusca. A cebola, ela sempre dá vida para esse tipo de base que não tem gosto. Ela dá uma vida maior ainda com limãozinho e iria crescer mais. Será que vai dar? Será que os caras de vermelho são melhores? Vamos ver a avaliação. É muito bonita a apresentação do prato. Muito profissional. Deu para ver, especificamente nesse prato, como vocês evoluíram. Não tem amadorismo aqui. Nem em técnica, né? A técnica de fazer as feiras, que tem um jeito mais complexo que o jeito que vocês fizeram. Realmente elas estão perfeitas, né? Se não, não é uma coisa fácil de se fazer. Eu ganhei minha noite. E eu realmente estou muito, muito feliz. É uma entrada elegante, muito bem apresentada. E os quatro componentes do prato estão, ao meu ver, perfeitos. Eu sei que você teve que refazer a vieira. É, também para não passar. Foi uma escolha certa. Parabéns, as duas, pela entrada. E especificamente para você, parabéns pelo trabalho de chefe de cozinha hoje, em ter o pedacinho de cozinha com os teus cozinheiros azuis. Parabéns. Obrigada, Paulo. Bom, não vai ser fácil de experimentar isso, hein? O menu de gestão de Natal virou de pobreza total para mim. Bom, pão toda a vieira. É bom. Sal, pimenta, também. O que é interessante é que a gente faça o menu de degustação, o sabor deve subir. A gente não pode começar com muita agressividade, para matar o jantar. Então, eu sei que eu me soubendo. Agora, eu vou ver depois. Muito obrigado. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada, parabéns. Ai, meu Deus, vamos detonar. Isabel, Murilo, por favor. Eu, tipo, não imaginava que ia ter que levar o prato, né? Tipo, passar por essa de novo? Será que a gente já não pode estourar o champanhe e comemorar o Natal? Por favor, me contem. Um camarão grelhado, com espuma picante, a base de leite de coco e páprica, azeite de ervas, uma farofa de caçanha do Pará e a carambola para decorar, dar um clima natalino. Muito diferente a entrada, Vieira. São opostos. Então, deve ter sido muito difícil para os nossos convidados, porque são realmente entradas com sabores e com propostas completamente diferentes. Eu não gostei da carambola. Parece um prato infantil. No sabor, está muito bom para mim. O molho apimentado, está apimentado na medida certa, o camarão está no ponto certo e a farofa está muito boa. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Gostei muito do cabelo. Ah, é? Sei. Clube. Será? Clube é das antigas, hein? 90, né? Clube. Natal não é só uma festa de religião, não é só a festa lá de religião, Natal é a festa das crianças, Natal é a festa do final do ano, a festa que a gente divide com os amigos, com tudo. Então, por isso que a comida deve ser boa. Perfeito. Eu não gostei da ideia de cortar esse camarão, cortou o camarão no meio, eu vou botar dois camarões. Ok. Não um cortou no meio. O que é isso aí? Um azeite de ervas. Você vai poder pegar, como? Sim. Pegar fazendo isso, e pegar na boca. Certo. Isso aqui é mais um visual que outra coisa, né? Uhum. Parece aí, a estrela que pisou no frango. E deixou a marca no prato. Entendeu? Viu? Dez mitz. Não gosta? Mais ou menos. Carambola, desnecessária, completamente. Foi por causa do Natal. Não, a gente queria colocar uma coisa viva, assim, enfim. Viva. Forofa está crocante, carambola, fora, camarão deve deixar inteiro. Tá bom, tá bom o prato. Dez mitz. Valeu. Obrigado. Obrigada, vamos, linda. Helena, Elisa. É um jogo de emoções tão grande, porque não era só eu, era uma equipe atrás de mim, e uma instituição atrás da equipe. Chefe, é capitão. Quer ver? Não, não come tudo, só isso. Deixa um pouquinho, né? Não, vou respeitar vocês. Quem decidir fazer esse negócio bem delicado, bonito. É, a delicadeza por conta da capitã aqui. O chefe? Chef. É que, na verdade, eu não gosto muito de bacalhau, não sou muito fã, mas eu adoro o bacalhau da Helena. E eu imagino o bacalhau uma coisa não muito delicada, imagino só ele no prato, sem muita forma. E aí, como eu pensei, é uma degustação, é um final de Natal, a gente tá numa coisa mais chique, aí eu pensei em fazer como se fosse essa canela. E eu gosto do picles curvadinho, assim, eu acho que fica delicado. Então, foi daí que surgiu a ideia. No próximo bloco, os jurados continuam avaliando os pratos para definir quem será o grande vencedor do desafio das temporadas. O molho está completamente desequilibrado. É, tá mal. Sua casa é o paraíso. Sky, compare e mude já. Helena e a capitã Elisa apresentaram a segunda entrada, salada de bacalhau com grão de bico. Agora, ansiosas, recebem a opinião do jurado. é bom. É delicado. bacalhau com grão de bico. Porque bacalhau não é fácil, não. Acidez da cenoura, fazer um pique, é isso? Isso. Adorei, dá um... Muito bonito esse prato. eu pensei que nunca mais eu fosse passar por isso. Você vai. Você está passando por isso. sensacional. Obrigada. Dá para sentir o azeite de oliva, a suculência do peixe não é forte, é delicadíssimo e o grão de bico está presente. Sensacional. Parabéns. É delicadíssimo. Obrigada. Agora vem morrando. Eu deveria ter um pequenininho sobre o nada. Isabel e Raul, por favor. É nóis. Vou falar que eu não fiquei alucinado depois do Masterchef. Faltou alguma coisa aqui? Assim mesmo? Não. É isso aí. Ó. Cuscuz? Sim. O que tem de ingrediente aqui? Algumas coisas. Você vai fazer brincadeirinha ou vai falar? Fala. Então fala. Tâmaras, figo seco, damasco, macadâmia, pistache, nozes, castanha do caju, castanha do Pará. Do caju? Quem é o caju? Caju, um brodo aqui. Romano aí, camarada? É. Castanha de caju, castanha do Brasil, cebola, alho, semente de romã, salsinha e cenoura ralada. E cenoura ralada. Gostei. Tá bom, bem temperado, o cuscuz tá hidratado no ponto certo. Esqueci, vários ingredientes aí se falaram entre si. Parabéns. Valeu, gente. Obrigado. Talvez o melhor cuscuz natalino que eu já tenha comido na minha vida. Parabéns, Obrigado. É dói, vai pegar essa. Feliz Natal pro Raul. Agora me explica, por que essa apresentação é esquisita? O cuscuz tinha muito elemento, muita coisa, tinha mais de 10 ingredientes no cuscuz. Se a gente colocasse mais alguma coisa, a ideia era ter só realmente algo mais tranquilo que intrigasse, por que só tem isso? E comer, você entender como a gente serviu, o movimento do serviço. Foi movimento. comida para as galinhas? Não, de forma alguma. Parece uma coisa errada essa apresentação. Poderia ter uma coisa do lado. Eu ouvi que estava a cibureta grana, não sei. Ó, não parece que até agora eu comi pouca coisa, só. Estou aproveitando. o tompero é bom. Eu não gostei da apresentação, mas é muito bom. eu nem vi, velho, eu nem vi, foi mal. Mohamed? Por favor, Elisa. Tudo bem, Mohamed? Tanto tempo. Você está igual. Só o cabelo cresceu. Sim, estou vendo. E o prato é o quê? É um ravioli fechado com lagostinho, damasco, e o creme, ele é um creme de lagostinho. E tem os tomates. É, os tomates para no final, fresco, dar uma cor também, Ficar muito bem. Por que você demorou duas horas e meia para fazer o ravioli? É, eu demorei um pouco para começar a abrir a massa. Eu estava cuidando do caldo para fazê-lo e, não sei, eu tive um pouco de dificuldade, mas aí me ajudaram, né? Na última hora que eu falei, olha, eu preciso de todo mundo para a gente fechar os raviolis, senão não vai dar tempo. Mas você não é cozinheiro? Amador, né? Trabalhei só seis meses só em cozinha profissional. E agora você está fazendo o que? Na verdade, agora ainda continuo cozinhando, mas mais em casa mesmo, ou para algumas pessoas amigos, ou alguém que chama para 15, 20 pessoas, mas... E você recebe por isso? Quando eu faço cozinhando, não. Quando eu faço alguns vídeos, alguma coisa, sim. Mas aí são vídeos dizendo que eu sou cozinheiro amador. Tá, então você é um cozinheiro amador profissional. Eu vou te dar o meu feedback do teu prato de cozinheiro amador profissional. Muito blá, blá, blá e muito defeito. O lagostinho de dentro está passado de ponto e a massa grossa e passada de ponto. Bom, tudo tranquilo. Já é. Esse prato, para mim, ravela langostina, eu imaginei que vai ser o prato mais delicado do seu menu, que eu fiz muito no meu restaurante. Eu adoro ravioli de langostino. A primeira errada é de deixar as langostinas cruas. Recher o ravioli, cozinhar, botar no prato e menos molho, muito menos molho. Ok. Eu vi como que você fez. Você cozinha as langostinas duas vezes, então é errado aquilo duas vezes. Mas, é gostoso. ainda podia ser muito mais gostoso. É que você tem o momento dentro de você que tem uma cozinhar, mas já é um dia a dia não vai achar que você cozinhar. E aí, Mohamed? E aí, tudo bom? Cabisbaixo. Não, eu estou contente. Com o creme, o molho, eu estou bem contente. A massa realmente, eu achei que ficou, não ficou o ideal, não. passou o lagostinho. Acho que o Martinho estava mexendo ali, virar, 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 virou umas 50 vezes o negócio. A massa, você se enrolou? Falou que tinha tempo, no começo falou, tá, não, beleza, eu vou fazer. Eu acho que não. Então, a gente acha muita coisa, mas se você não tiver focado no trabalho, no processo de você fazer esse assinório. eu concordo, meu maior inimigo é o próprio Mohamed, que tenta ajudar e dar um pitaco em cada prato e o que acaba acontecendo e funciona super bem e esquece um pouco do meu próprio prato. Lucas e Isabel, por favor. Eu vou ser escrachado, eu já estou preparado. Meu prato está muito feio, por mais saboroso que esteja, ele não está com uma apresentação legal, estou totalmente descontente. E vou encarar a Paola também, que ofereceu o estágio que eu não fui. Galindo agora, isso, né? Sim, senhor. Isso. É que esse aí que parece um amolho, o que é? É um molho de vinho do porto com cereja e um quiabo grelhado. O arigoso, você conseguiu? Não, nossa, não ficou na textura legal. Vamos falar que é uma purê de manhoquim com queijo. Sim. Sim, perfeito. Vai ser mais honesto. Com purê de queijo, exato. Esse vinho poderia ser um pouco mais, não? Poderia, chefe. Eu me perdi no tempo e acabei errando um pouco na quantidade de molho. Foi tudo muito corrido, deixei para o último minuto. Se perder no tempo. Vai variar. Como firme é isso, não? Bonito não é? Sim. A gente ia fazer naquele pratinho chapéu, ia fazer a colchinha aquele caído, o frango. Enfim, aí o prato não deu certo, a textura do purê não ficou de... Duas horas para fazer isso também não é... Pode ser que para comer sua comida, precisa fechar os olhos. Por que não? É bom, restaurante no escuro. Mas eu gosto, é bom. É bom. Lucas, está trabalhando em restaurante, você não. Estou fazendo alguns estágios esporádicos. Aonde? Estou fazendo estágio com a Bel Coelho, no clandestino. Você não ia fazer com a Paola? Eu ia. Eu me inspiro muito na Paola, eu gosto muito do trabalho dela, mas infelizmente para mim... Hoje eu tenho que mudar para São Paulo, eu moro em São Roque, não consigo sair meia-noite daqui e voltar para casa. o problema é que chamava ligou, né? O cheque fez? Não foi, o chefe. O prato era a mel, a responsabilidade é minha. Mas você não tinha como fazer tudo. Mas enfim. Mal tu quase terminou o tempo. Então eu fui seu. Foi. De administração, acho que acredito que sim. Vamos ver. Valeu, chefe. O molho está completamente desequilibrado. Tem acidez pura, a cereja já não existe, você poderia falar que está ou não está, ela não aparece. A galinha parece um patê que pode ser de qualquer coisa. Talvez troçar a galinha de Angola e cozinhar e servir um pedacinho com a carne esmanchando do osso, muito pequeno, com uma porção menor de aligô. E o aligô deve ser difícil de fazer mesmo por causa da mandioquinha. A mandioquinha não tem a quantidade de amido que tem a batata, é diferente, então é um prato difícil de se fazer. Agora, mudando de assunto, se você escolhe ir trabalhar com uma colega e não comigo, levanta o telefone e avisa. Avisa! porque eu abri uma vaga na minha cozinha para você, com as mesmas condições dos meus cozinheiros, porque não tem por que você ter estrelinhas, brilhos e champanhe quando você entra, mas pelo menos, elegantemente, levanta o telefone e fala, não vou trabalhar com você. Não, chefe, desculpa, desculpa, eu fiquei com vergonha de dizer para a senhora a verdade. Zip it. Foi não, desculpa mesmo. Eu pisei na bola de não expressar isso para ela de uma forma correta, entendeu? Eu acho que eu deixei só subentendido. Isso aí, entendo perfeitamente o lado dela. Elisa e Lúcio, por favor. Tudo bem? Tudo bem? O que? Essa coisinha enroladinha? Envoltini de peru. Com cogumelos. Como é que você fez o envoltinho? Envoltini, na verdade, eu rechee ele com uma duxelle de cogumelo Paris. Depois eu fiz um caldo com cogumelo portubelo para fazer o molho junto com champanhe e cogumelo shiitake. E o arroz eu usei um pouquinho do caldo também do cogumelo e a gente puxou ele na manteiga com queijo e um pouquinho de farofa de castanhas por cima. E o coração? Graças a Deus está forte como pedra. Está bombando bem? Está tocando? Tocando. Fazendo um rock? Rock and roll. Está cozinhando? Estudando, cozinhando. Estou em casa? Não, estou estudando agora a gastronomia. Estou fazendo alguns trabalhos também com a Belcoelho. Junto com a Helena, a gente tem uma consultoria também. Estamos fazendo alguns trabalhos. Legal. Estamos seguindo a vida. Que bom. trabalhou bem tranquilo você, né? Parece que você estava em um ponto de onda esperando o busão, de boa. E assim, principalmente com o evento que a gente está fazendo hoje, acho que a competição fica em segundo plano nesse caso. Legal. Gostei, o ponto está bom, o molhinho aqui podia ter um pouco mais. Correto. Obrigado, gente. Está isso. Final. embora o fogoça tenha achado que ele estava esperando o busão, eu achei muito bom trabalhar com o Lúcio que ele estava tranquilo, calmo, e que é sempre bom ter um equilíbrio quando tem outros. Se você tem o Mohamed é muito importante ter o Lúcio na mesma equipe porque aí entre os dois fazem o ritmo de um cozinheiro normal. Pois é. Tem gosto de caça, de cozinheiro que gosta de cozinhar, feito com muito amor. Você espera o busão com muito carinho mesmo. Está saboroso. Que bom. O peru, que é uma carne que pode ficar seca, está suculenta, molhadinha, a duxel ajuda para isso. E o arroz está saborosíssimo. Parabéns. Obrigado. Isabel, Fernando, por favor. Estou com um pouco de receio, mas dessa vez eu segui as instruções que me deram. Oi, Fernando, tanto tempo. Tanto tempo. Explica o teu prato. É um pernil de cordeira que eu selei e assei. Fiz um molho com o brine dele e figos salteados, assim como os legumes. Você mudou de ideia a panela de pressão? Não. Alguém te falou, um passarinho. É. Está muito saboroso, tem sabor de cordeiro, é um prato bonito, o molho está saboroso, eu acho que termina o cardápio completo com elegância. o único erro que eu vejo nesse prato, eu fico mais presente e menos verduras. Mas essa é uma observação apenas da descrição do prato no menu natalino. Com a execução, está perfeito. Obrigado. bom, ótimo prato, não é? Vamos de sobremesa. O que tem no molho? É, um pouco de menta. Menta? Sim, menta. e salsão, manteiga, o caldo que ficou na assadeira e deixei ele cozinhando com aquela parte do osso que eu tinha reservado. Nada de vinho? Vinho sim, branco. Passou um pouquinho o ponto. Eu não gosto de cordeiro mar passado, eu gosto de rosé, parabéns. Mas ela passou um pouquinho o ponto, mas ele é macio e saboroso. É bom que você mudou a ideia de botar esse negócio na panela de pressão para ser meio criminoso fazer isso. O que você faz na vida hoje? Cozinho na rua. Na rua só? Aham, só. Você acha que não é bom começar a cozinhar lá dentro e depois na rua? Pode ser. Não, começar a aprender a coisa bem certa dentro de um restaurante com o chefe do lado e depois vai na rua, não? Aguardando convite, chefe. Tá bom. É bom para a Bela. Todo mundo trabalha na Bela, então fala liga para a Bela, pô. A Bela deve agradecer o Masterchef, pô. Você comeu? Comi, claro. O que você achou? Eu achei muito bom. Ficou muito bom? É, eu fiquei muito feliz porque foi o prato mais difícil de ser executado. Eram muitos passos e acho que o Fernando deu muita conta. Parabéns, eu concordo com você. Eu acho que ele cozinha bem. É difícil segurar emoção nessas horas, sabe? Tipo, é reconhecimento e eu sou muito transparente com relação a isso. é foda, é louco. Parabéns. Obrigado, chefe. É bem chegando. Fernando, eu comecei a cozinhar na rua também. A gente sabe. A gente sabe. Então, de repente, é um caminho. O que importa é fazer. Não sentar a bunda no sofá e esperar. Seu Martins, Elisa. E chegou a minha vez. Essa sobremesa tem que estar excepcional. E o pior de tudo, eu preciso ganhar da Giang. Tô com medo. Martins ou Martins? Martins, mas aí já ficou Martins, né? Um monte de amigo meu me chama de Martins por causa do Jacque. Mas é um belo nome, Martins. É um belo nome. Maravilhoso. Lindo. Por que era o sobremesa? Porque o Martins tá fazendo faculdade de gastronomia. Então, diferente das outras pessoas do grupo que também não são muito fã de fazer sobremesa, alguém teria que fazer. então eu deleguei pro Martins porque é alguém que tá pelo menos na escola tendo contato com isso. Você quer falar que quem não faz faculdade não sabe fazer a sobremesa? Como foi diferente esse bolo? Então, a gente fez o bolo na base de uma receita da avó da Cecília. Maravilhosa da Cecília? Por que não é Cecília que vira? Porque a Cecília ela tem uma delicadeza na hora de montar as entradas ela gosta de Vieira e porque eu decidi assim. Boa, Elissa! Maravilhosa! Maravilhosa. Maravilhosa! Acho que é nem vou experimentar essa sobremesa. Esse negócio aqui, o que é isso? É uma marmelada de noz. É, Pamalho. Pamalho? Falou que tá mal, já era. Pamalho, isso é bom. Pamalho. Pamalho na França é quase um elogio. Cara, finalmente, cara, fiz um toste bom, aleluia. Você trabalhou, né? Eu? Com a Bel. Com a Bel. E não é brincadeira. Não, a gente aprende muita coisa com ela, ela é bem legal. É, né? Aprende, aprende e morre burro, viu? Última vez que o Fogação experimentou um prato meu, ele cuspiu, o coração disparou, falou, meu, Martim, vamos mudar aquela impressão, cara. Tá bom. Gostei. Obrigado. Muito bem. Acho que independente do resultado agora, eu já me saio realizado dessa cozinha, mostrando que eu sei cozinhar e que daqui pra frente eu só tenho a crescer nessa vida. Isabel, Jiang. Eu tô ansioso querendo saber a opinião dos chefes. Como que eles acham essa brincadeira que eu fiz? Oi, Jiang. Oi. É isso que você fez ou ele caiu no chão e quebrou? O nome dele é Ops, caiu a torta. Ops, caiu a torta, o nome? A homenagem ao chefe como é o nome? Massimo Botoro. Sim. Ops, caiu a torta de purgão. Posso comer esse negócio aqui? Pode. A gente tem, escolhe. É que é assim, na verdade, eu peguei o ingrediente exatamente para fazer a torta tradicional. Aí eu queria fazer alguma invenção, alguma renovação, aí eu não tenho ingrediente suficiente de doce para fazer. então a gente decidiu fazer alguma desconstruída. É bom inventar esse nome na gastronomia, fica fácil, a gente erra, fala. No próximo bloco, será anunciado o vencedor do desafio das temporadas. Será o time do Masterchef 1 ou o time do Masterchef 2? Skin do jeito que o povo gosta. O time da segunda temporada apostou na ousadia e na criatividade da Jiang na execução da sobremesa. Será que conseguirão conquistar o júri? É isso que você fez ou ele caiu no chão e quebrou? O nome dela é Ops, caiu a torta. A gente decidiu fazer alguma desconstruída. É bom inventar esse nome na gastronomia. Fica fácil, né? A gente erra e fala. Não foi errado, eu vou ter que defender aqui. Foi planejado e pensado. Então o que tem aqui? Caramelizou a noz e fez uma toffee de caramelo. E depois jogou a flor de sal, um chantilly. Fez um crocante de base de torta também. Você pôs a flor de sal junto no toffee aqui ou você finalizou a coisa com ele? Finalizou com ele. Estive na aula de você comer até uma... Eu gosto de algumas sobremesas com sal. A apresentação não está das melhores, né? Eu gosto de coisa doce, né? Mas eu acho que está um pouquinho além do normal. Está bom, Diana. Está bom, Isabel. Dá pra ver que o toffee está perfeito. Eu adoro o toffee. Também. É muito bom. É bom. Muito. Obrigada. A massa está sensacional. O sal está ótimo. O crocante das nozes é o suficientemente crocante para ser crocante e não quebrar o dente. Sensacional. Muito boa. Parabéns. Muito boa. Muito boa. Eu gostei. Vamos falar dos negócios de desconstruir, de construir das coisas. Vamos falar dos negócios. Porque às vezes as pessoas desconstruem porque elas não sabem construir. Não, eu sei fazer. Só que eu achei que está muito simples. E muitas vezes é isso, a relectura da comida clássica. Só as pessoas que não sabem a poesia da gastronomia, às vezes. Não pode esquecer isso. Eu não gosto de pinga de chantilly desse jeito, parece. Passarinho, hein? Mas, saboroso. É muito doce, né? Então pode ser mais chantilly sem açúcar. Acompanha e dá uma leveza no sobremesa. Pode ser um pouco, pouco chantilly para mim. Pode ser. Mas a ideia é boa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você deu tudo certo. Acho que os dois são bons. Os dois são muito bons. É uma escolha realmente de fato difícil. Vamos fazer a avaliação rápida e precisa. Primeiro prato. Vimêira, o camarão. Vimêira. Eu prefiro o camarão. Eu prefiro o vimêira. Bom, equipes. Tem aqui voto dos convidados para a equipe vermelha. Voto do chefe Vico para a equipe azul. Empate por enquanto. Chefes, como foi a deliberação? Tivemos algumas questões aqui. A gente não votou igual. Não é tão bom. Bom, se não houve consenso, eu vou ter que pedir o voto de cada um dos jurados. Ok? Fogaça. O primeiro prato foi a vimêira e foi o camarão. Eu prefiro o camarão. O segundo prato. Eu gostei muito do cuscuz, mas eu prefiro o bacalhau. O terceiro prato foi o raviolone de langostim contra o aligô de mandioquinha com a galinha da Angola. A apresentação eu achei bonita do raviolone, mas eu preferi o gosto da galinha da Angola. Depois veio o envoltinho de peru com parma contra o pernil de cordeiro da equipe vermelha. Não estava seco o peru. Acho que o arroz estava bom também, mas eu acho que podia ter alguma coisa mais suculenta, um pouco de molho ali. E no vermelho eu gostei do carneiro, que com gosto de carneiro, os legumes estavam legais e aquele molhinho. Você preferiu então a equipe vermelha? E as sobremesas? O bolo de nozes aqui contra a pican pie lá. Eu gostei do bolo de nozes. Então por hora o Fogaça votou mais vermelha do que azul. Então vamos lá, Paola. Bom, pra você. Pra mim foi muito difícil escolher, porque os dois cardápios são bons, mas eu tenho uma preferência e é porque tem dois passos no cardápio, cinco passos que são surpreendentes, que não tem pra mim nenhum defeito. Gostei muito como trabalharam em equipe, gostei muito da liderança. Se você votar na vermelha, acabou o jogo. Se você votar na azul, temos um empate. Temos um empate. Azul? Jacão, Jacão, voto de Minerva. Bom, primeiro, parabéns para os dois equipes. Você não só cozinhou para nós, você cozinhou para uma história muito nobre, para ajudar as crianças que precisam. Nessa perda de Natal, mais ainda. Vamos voltar na nossa cozinha. São dois meninos de degustação. Dois meninos de festa. Como eu falei, tem prato que a gente pode comer com os olhos fechados, não precisa olhar, a gente sabe que é muito bom. E tem os outros que precisa olhar para comer. Porque a beleza, ela leva o paladar em um lugar inexplicável. Os dois meninos foram muito bons. Assim tem detalhes que fazem a diferença. Eu não vou votar para um dos dois times. Porque faltava um pouco no meio dos pratos, no meio dos menus. Pode ser que não foi bem, não foram tanto harmonizados os pratos. Os outros, o outro time foi muito mais profissional, muito mais cozinheiro, muito mais pronto para entrar dentro de uma cozinha profissional. Que time que é isso? Por isso que hoje eu não votei pela cor do Papai Noel, eu votei para o azul. Vim, vi, venci. De novo! É bom, né? Parabéns. Vim, vi, venci. Mostrar que você continua sendo o Masterchef número um, não tem preço mesmo. Não tem. Cara, que emoção. Vim de novo nessa cozinha e sair ainda mais levando a taça. Não existe presente melhor nesse Natal do que ter ganhado esse desafio. Eu acho que perdemos por causa do ego inflado de nossa equipe. Muito inflado. Foi super justo, eu acho muito legal. E como tudo é para o bem, então, meu, que bom, cara. Foi da hora. O pessoal estava precisando de um up. Revanche da temporada um contra dois. Fala, capitão. Eu estou muito feliz porque eu acho que quando eu entrei aqui na cozinha, eu fui uma menininha e eu tive um caminho para chegar até onde eu cheguei. Hoje em dia eu peno muito mais do que eu penei aqui no Masterchef trabalhando. E nem sempre, todo dia, a gente pode ser melhor, mas essa é a intenção. Ter cozinhado com os meus amigos, as pessoas que fazem parte do momento mais, assim, divisor de águas da minha vida. Então, eu já estou muito, muito realizada, muito feliz. E espero que o Masterchef continue propiciando essas oportunidades para as pessoas, porque encontrar o que a gente realmente ama na vida para fazer, paga todas as horas em pé, paga todos os queimados na mão. Então, eu estou realmente com o coração, assim, muito satisfeito. Obrigada, obrigada, mil vezes obrigada. Você tem uma linda história para contar quando voltar para a França e deixou para a gente aqui uma história linda também. Uma história de realização profissional, de superação, de amadurecimento, de liderança. Então, muito obrigada, Elisa, por ter trazido essa história para a gente. Muito obrigada a vocês todos, tá bom? Isabel, como é que você se sente? Foi muito interessante para mim também liderar uma equipe maior. Eu acho que escolhi bem os cozinheiros e ouvir tudo o que vocês sempre falam. É muito emocionante. Enfim, vou chorar de não pode. Então, Elisa, Isabel, venham aqui para receber os nossos troféus. Casa Roupe, da Elisa, vai receber os 30 mil reais do Masterchef, como doação de final de ano. Tuca, vai receber 20 mil reais. Maravilha. Obrigada, meninas, de novo. Obrigada, Brasil. Feliz Natal a todos e até o ano que vem. Tchau, tchau. Feliz Natal! Feliz Natal! Esse é o clima de Natal. Os dois Masterchef, o número um e o número dois, cozinhando junto em prol de uma coisa muito maior. Foi só amor espalhado. E é isso. Muita paz e alegria para todo mundo. Muita paz e alegria para todo mundo.